Retiraram as barracas que ficavam no corredor principal do mercado central. Hoje de manhã, os feirantes que restaram faziam as contas dos prejuízos. E detalhe, eles foram transferidos para um espaço descoberto debaixo da chuva. A ação da CEDURB começou por volta das nove da noite. Os agentes retiraram barracas e bancas de comerciantes que vendiam frutas, verduras e legumes no corredor principal do mercado central. Évando o que eles vão ser? Lávamos todos os bancos. Até a mercadoria, a mercadoria toda eu estou levando. Ali, olha a mercadoria onde está. Naquele carrinho verde. Após a ação da CEDURB, na noite desta quarta-feira, o corredor principal do mercado central, aqui em João Pessoa, ficou assim, vazio. No entanto, os comerciantes continuam espalhados aqui pelo mercado. Alguns foram para os galpões de hortifruti e outros foram para os espaços que a prefeitura mesmo tinha determinado para eles. Os comerciantes vieram. Já os clientes... A feira vazia. Apenas os agentes da limpeza urbana tirando os últimos entulhos da ação da noite anterior. Os comerciantes estavam indignados com o tratamento recebido. E foi covardia. Isso aí não se faz com o trabalhador não. Meu banco era ali. Dois bancos que eu tinha ali estavam cheios de mercadoria. Levaram balanças, levaram tudo da gente. A gente não sabia de nada. Sem comunicar ninguém. E agora nós não podemos nem trabalhar. Como é que nós estamos pondo dentro de casa? O que nós precisamos trabalhar? A Ana Cláudia vende frutas no mercado há 16 anos. Tem dois filhos e teve a barraca destruída e levada embora pela CEDURB. Ela não sabe o que fazer para pagar as contas. Vou fazer o que? Eu tenho dois meninos. Levaram minha boca, eu estou sem boca. Eu vou botar mercadoria onde? Eu pago aluguel, água e luz. Todos que estão aqui precisam. Ninguém aqui é bandido não. Aqui é tudo comerciante. Rapaz, tudo está precisando. Aí vem de noite numa safada. Isso é uma covardia o que fizeram. Os feirantes que ficavam no corredor principal do mercado foram transferidos para este espaço aberto. Na lateral de um dos galpões. Longe do trânsito dos clientes. Debaixo de chuva. E ainda promovendo aglomeração. A ação do mercado central foi tranquila, foi pacífica. E dizer que 70% daquelas pessoas que fazem comércio na Francisca Moura tem box dentro do mercado. E 30% fez um acordo conosco e ficou ali entre o espaço de frios e carnes. A Prefeitura de João Pessoa no seu...